Oi pessoal, eu sou o Otávio e hoje eu vou mostrar como usar uma fonte dessa aqui, com um pino P4, com a sua Jetson Nano. Bora? Do que você vai precisar? Uma fonte, um pino P4 e um jumper. Então a fonte que eu vou usar é essa aqui, super confiável, a CDC Adartor, Biosi Only at Home. É uma fonte xinguilinha que eu achei por ali, devia estar em alguma gaveta aí. Então ela vem com esse conector agudinho aí, que parece aqueles Nokias, mas eu tinha um pinozinho P4 aí, guardado. Ela pede um pino P4 2.1 milímetros, com positivo dentro. Então vamos lá, descascar um fiozinho. É bom usar luva, principalmente se você está fazendo uma coisa acelerada, como esse meu vídeo. E aí dentro, o que a gente descobriu, parece que o vermelho é o positivo e o branco o negativo. A gente vai testar já já para ver. Gosto de usar esse descascadorzinho, principalmente para fio pequenininho, melhor do que o alicate e melhor do que o estilete. Vamos lá, com o multímetro no volts, corrente contínua, vou testar a tensão. Vamos lá, o vermelho no vermelho e o preto no branco. Está dando 5 e 30 e poucos volts. É, dá para ser 5 volts, mas um pouquinho a mais talvez não dê tanta diferença, né? Então, vale a pena continuar. Então é bom você estanhar um pouco a ponta do fio, fica mais fácil dele soldar a outra ponta depois. E aí você faz a mesma coisa com esse, com o negativo. Vocês estão vendo aí, estou usando o meu ferro UTS-100. E aí uma coisa que você não deve esquecer, é de passar o conector antes de soldar. Isso aí é quem nunca, né? E outra coisa, né? Já que você lembrou de passar o conector, você pode lembrar também de passar o espaguete termo retrátil. Aí você estanha também o conector. Já tinha estanhado aí o lado do negativo. Você esquenta as duas coisas com o ferro de solda. E deixa eles perto um do outro, que pronto. Está ali, feita a conexão. Do outro lado, eu estou usando aí um espaguete mais grosso. Que é para tentar caber ali o conector, esse pininho aí do conector, que ele é bem grossinho. Então é o mesmo processo, né? Já tinha estanhado. Passei um pouco mais de estanho ali. Esquenta os dois. Pronto. Está feito. E aí eu uso o próprio ferro de solda para esquentar o espaguete. O TS100 é bem pequenininho, assim. Então, para fazer essa tarefa aí, ele vai tomar um pouco mais de tempo. Aí é só fechar o conector e está pronto. Olha lá. Já podemos testar. Então vamos lá para o multímetro de novo. De novo, testando tensão, né? Corrente contínua. O vermelho no centro. O preto do lado de fora. E aí, deveria dar 5 volts, né? A fonte diz que é 5 volts, 3 ampere. 5,35, tá bom. Vamos lá, né? E aí, para testar corrente, o meu multímetro usa essa outra ponta aí. A ponta de prova precisa estar conectada ali. Aquele outro conector. Então, você testando aí, 2,65 ampere. É, para ser 3, mas vai querer, né? Vamos tentar. Ficou pronto? Não. Para configurar a Jetson Nano, para receber energia desse conector, você precisa colocar um jumper. E aí, um jumper que você pode ter aí, tirado de um computador velho e tal. Você vai colocar esse jumper ali. E aí, quando você conectar, pronto. Ele não vai mais esperar a fonte não, vai se ver. Vai esperar a energia aí nesse conector. E aí, fica a luzinha verdinha, sinal de que deu tudo certo. Beleza. Mas e aí, Otávio? Vale a pena fazer isso? É, mais ou menos. Se a fonte que você quer usar for tão vagabunda quanto essa minha, é melhor você usar uma outra que você já tenha, ou uma fonte de celular, assim, né? Celulares mais bacanas, assim, sei lá, uma fonte da Samsung, assim, provavelmente você vai ter uma fonte mais confiável aí do que essa Xingu que eu estou usando. A fonte que veio de brinde aí com a minha Jetson Nano, eu estava desconfiando que não estava me entregando toda a corrente, assim, porque quando é que tem o Arduino nela, ela ficou reiniciando. Então, eu pensei, ah, de repente, né? Uma outra fonte. Só que essa aqui, ela consegue ser bem pior. Deu tempo nem de eu conectar o Arduino, no que ela iniciou e tal. Quando foi, comecei a mexer na interface, ele já, puf, desligou. E aí, ficava desligando, assim, ficava reiniciando. Então, pra usar uma fonte dessas aqui, ó. A da Arthur, a da... Melhor não, tá? Mas, fica aí a ideia de como é que faz, onde é que você põe o jumper, né? Pra você não esquecer. De repente, você arruma uma fonte legal, que espeta aqui, pá, não acontece nada. É porque, sem o jumperzinho na posição, ele vai ter a energia do micro USB. E não da fonte aqui, do conector P4. Beleza? Então, essa é a minha dica de hoje. Então, eu vou arrumar uma fonte melhor, ou vou continuar usando a minha aqui pra tocar meus projetos. Tá bom? A gente volta a se falar. Abraço, cara. 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 Tchau.